Fala de mim, Zé Coupim, nem sabe quem eu sou Não conhece meu sofrer, meu cair, minha dor Gladiador, sofredor na arena Queremos sorrir, mas não com mais hiena Na elegância de Viena, pecado seduz Falaram de Deus, pregando Jesus na cruz A morte de capuz, biladens de bombeta Inveja do inimigo não, breca minha caneta De jaqueta em moletom Pro sistema mais um marrom Coca-Cola e neon, 51 Oxandon E o pó que leva o favela também, cheiro Leblon Maldade, noite e neon, prazeres da Babilão Pra alguns o brilho do olhar não vale igual do Xenon O gangue, os menino bom, do mangue pros ortofom Bandido bebe teu sangue igual Dom Perrion Dididon, rap é o som Ouvindo racionais, sabota aí o tom Jobim de Nadi, Tim Maia Me fez ser seletivo pra não escutar lacraia Fogo, faia no sistema opressor Na terra onde professor não vale igual jogador Pede a conta, acabou a balada E a sua realidade é voltar pra quebrada Amanhã no trabalho, sua mãe todo dia Levanta bem cedo e come marmita fria Esmagada no busão, encoxada no metrô Local preferido de Jack sem pudor, negro A selva é louca e violenta Vermelho do sangue na cidade cinzenta Já manchou o estofado da Ferrari magenta Permanece na fé pra enfrentar a tormenta Se orienta que o mar tá tempestuoso Onde o falso Noé em rica em dia chuvoso Ciclo vicioso, governo perigoso Que separa a família e massacra o idoso Eu pergunto, o que mata mais na quebrada? O crime, a polícia ou o cuzão da esplanada? Cocaína, milícia, malícia maquiada Ou baileira esquecida ou a TV ligada Onde os preto é excluído Nordestino é piada Não serve pra ser paquita, mas serve pra ser empregada Mais um arranjado, outro amigo no chão Que escapou da escola, mas não do caveirão Globalização aumenta a observação E quem está no poder tem grana, não coração Até com o fim do mundo, os bico faz mais dinheiro E o medo enriquece quem ganha com desespero No momento lutando pela minha neurose particular Sem entender o propósito da vida Sem entender o porquê da minha vida Eu aprendi que Bem-aventurados que choram porque eles serão consolados Bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra Bem-aventurados que tem fome e sede de justiça Porque eles serão partes Bem-aventurados misericordiosos porque eles alcançaram a misericórdia Bem-aventurados os limpos de coração porque eles verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça Porque dele é o reino dos céus E assim A transformação se completa Brutal ataque Bem mais cabuloso que um desastre Bomba acionada sem o som do tic-tac Como um raio rasgando todo o céu de São Paulo Pressão contra a legião do Planalto E na balança do mestre justo Eu sei que tem soluções de problema Pesando para o bem Ouvi bem Eu sei que a vitória é certa Em comemoração meu som contigo leva Despenca da plateia pro palco Sempre certo Não é o nosso caso o fracasso do sucesso Entre moedas oferecidas blim blim pro artista Pisando firme conscientes o rap altruísta Sem escarnificação punk Na casa rebelde a vocação de Ezequiel Só é dada quem merece Entre porcos Mussolines Espelhos Luther Kings Fernando meu amigo morro da fé de elite Irmãos nossos corações não tá nos milhões Livres pra fazer abominações O rap é subliminar Bibão quem ligou a fita Sistema é muito mais cruel do que você imagina E aqui sobrou apostasia, castigos e prantos O homem mais feroz que as feras do campo De prontidão sempre estaremos Pra cada desafio Uma gota de amor num Atlântico vazio O homem mais feroz que as feras do campo O homem mais feroz que as feras do campo Ou jornal vici as feras do campo Ou já tinha occurring E aí Quem inventou a primeira vez